Salve galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o MX e hoje a gente vai jogar Cloutin Story Simulator! Pessoal, esse jogo aqui, ele foi lançado dia 17, 17 de junho de 2024. Tô jogando aqui na Steam, ele tá em acesso antecipado, vou deixar o link na descrição, como eu sempre faço, inclusive tem uma demo lá gente. Baixa lá a sua demo e joga você também. Esse aqui gente, ele é um jogo indie, casual, de simulação, simulação de loja de roupa gente. Bora lá? Vamos jogar? Vamos conhecer? Vamos lá! O jogo tá em português Brasil, bom demais! Lembrando que como tá em acesso antecipado, pode ser que não esteja totalmente traduzido. E também o jogo pode ser que não esteja completo. Acesso antecipado, gente, ele pode conter alguns bugs, alguns erros aí. Mas vamos lá, vamos conhecer. Se o longe demorar muito, eu faço aquele corte maruto de... Você está dando o primeiro passo em sua jornada de uma pequena loja ao centro de modas mais importante da cidade. Compre alguns produtos, preencha os corredores e comece a vender. Seus preços de venda devem ser equilibrados. Cuide de seus clientes, aumente as vendas, melhore sua loja. Não vá à falência, trabalhe duro e divirta-se muito. Tá errado esse final aqui, gente. Trabalhar duro não dá pra se divertir, não. Vamos lá, gente. É a nossa loja. Aqui, gente. Olha aqui. Como que eu vou vender num lugar que nem tem cliente, gente? Não dá uma rua morta dessa. Não tem cliente, ó. Não dá pra vender nada. Ah, tá de brincadeira comigo. Olha a minha loja, gente. Bonita, né? Eu só tenho um negócio aqui, gente, ó. Só tem esse negócio aqui. O cliente chega aqui e não tem nenhum balcão. Ah, tem um balcão aqui, ó. Tem um computador. Ah, bom demais. Computador, tem aqui o caixa. Ó, vai. Brinca, gente. Brinca. Bem, vá para o computador e peça seu primeiro produto. Beleza. Empregados, gerente de loja. Aqui é o tutorial, pelo que eu estou vendo aqui, gente. Eu posso comprar. Quanto de dinheiro eu tenho? Toque zero. Toque zero? Não tem. Duzentão, gente. Duzentão. Tobilha. Eu tenho um negócio desse. Bem, ele está falando para mim ir para o computador e pedir o meu primeiro produto. Sem altifalante, gente. Não tem altifalante. Seu computador está sem altifalante. Falei que a tradução não estava muito certa. Agora, bugou, gente. Bugou. Aqui, ó. Não consigo baixar. Aqui. Não baixa, porque está o tutorial na frente. Beleza. Grossista. Temos o estoque. Aqui, gente. Estoque. Custo. 20. Preço de mercado recomendado. 47. Aprovar? Não sei. Está com zero de estoque. Vou pegar. Preço atualizado. Ah, isso aqui deve ser o meu estoque. Esse é o meu estoque. Isso aqui. Adicionei ao carrinho. Adicionei ao carrinho. Aqui. Estou comprando, ó. Estou adicionando ao carrinho. Está falando que tem estoque zero, mas eu acho que o estoque é o meu. Adicionar ao carrinho. Tudo custa aqui, então, gente. Seis contos do frete. Essas duas peças, ó. Duas dessa e uma dessa. Vou comprar uma da outra também. Essa daqui eu não comprei. Deixa eu ver. Isso. Eu acho que esse daqui vai vender mais. E esses vai vender menos. Seiscentos e cinquenta. Eu vou comprar mais uma. Seiscentos e cinquenta. Mais uma dessa. Vai vender bastante. Essa vai vender bastante. Beleza. Oito e sessenta contos. Não sobrou dinheiro para quase nada, gente. Beleza. Compramos. Agora eu devo receber esse produto, né, gente? Não consigo tirar isso daqui. Beleza. Deixa eu ver se eu entrar de novo. Fica aqui, ó. Atrapalhando. Eu cliquei aqui de uma abinha que tem aqui, ó. Aí subiu e agora eu não consigo clicar de novo. É para ouvir música. Aqui tem as pessoas. Jogadores mais ricos. Isso daqui é real, gente. É tipo assim, é classificação geral de jogadores. Produtos mais vendidos. Ah, é bom saber o nome, né? Não sei. Esse sou eu, gente, ó. Esse sou eu. Beleza. Eu já fiz. Seu pedido chegou. Vai buscar. Estou indo. Jogaram minhas compras na rua. Ai. Pia das mães. Eu quero pegar a caixa. Como que eu faço para pegar a caixa? Como que eu faço para pegar a caixa? Joguei tudo no chão, gente. Joguei tudo no chão. Tem que tirar da rua. O carro vai passar por cima dos meus produtos. Estou jogando tudo, gente. Aqui. Vamos lá. Última encomenda. Beleza. Ah, eu posso colocar de montinho. Nossa. Nossa. E agora? Pegar tudo igual. Fazer montinho. Deixar pelo menos arrumado. Assim, ó. Ó. Eu consigo colocar de montinho, ó. Aí, ó. Então, eu tenho que pegar tudo igual, ó. E agora? Essa é igual. Caiu virado. Aí, ó. Então, eu vou colocar aqui do lado, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, gente, ó. Ah, não pode colocar aqui? Não pode. Vou colocar aqui, ó. Como que eu giro? Aí. Deixa arrumadinho, ó. Posso pegar tudo? Não posso. Tem que segurar. Ó. Aqui é o estoque dessa blusinha. Peraí. Aqui. Aqui. Aqui, gente. Arrumadinho. Vocês estão gostando aí, gente? Minha loja está bonitinha. Ó. Ficou um ali. Devolve. Posso colocar em cima? Coloquei em cima, gente. Vocês viram? Agora, defina o preço do produto no seu computador. Beleza. Vamos definir o preço. Gerente de loja? Estoque. Deve ser aqui estoque. O preço. Ó. Eu tenho 10 dessa no estoque. O custo é 15. O novo preço, 35,25. Eu vou colocar esse daqui a promoção. 29,90, gente. Está na promoção. Vem buscar aí, gente. 29,99, ó. 29,99. O que mais? Essa daqui. 47, vai sair. Está na promoção, gente. Compra agora. 39,99. Eu tenho que baixar o preço. É promoção, gente. Promoção. Abriu a loja agora. Não tem cliente. 29,99. 29,99. Beleza. Vão demais. Vamos ganhar menos dinheiro, mas a gente abrir a loja. Como que eu abro a loja? Abra a sua loja. Aqui, gente. É aberto. A porta está... Não tem nem ar condicionado. Ah, lá. Vem vindo o cliente lá. Vem vindo o cliente. Meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente. Eu não tenho como comprar mais outro. Só tem essas, ó. Não consigo comprar outro. Aí. Isso, moça. Compra aí. É bonita. Nossa, isso aqui é da nova geração, moça. Isso. Vai levar? Isso. Leva mais. Leva mais. Está na promoção. Compra aí e leva para a tia, para a vó, para o... É do teu tamanho. Não tem provador, mas pode ter certeza que é do teu tamanho. O que eu faço para pagar isso aqui? Deixa eu ver. É. Coloque o produto na sacola de compras. Colocou o produto. E aí? Coloquei. Ah, difícil. Pagou, gente. Agora você sabe o que fazer. Sim, eu sei. Obrigado, viu? Volte sempre. Ó, está lotando de clientes. Minha loja. Viu, gente? Promoção. Está fazendo maior sucesso. Proca, por que preço total zero? Eu quero dinheiro. Ah lá, ó. Ixi, vai acabar. Só estou comprando aquela lá. Ah, gente. Eu enrosquei aqui. Eu enrosquei. Ah, não. Tem que sair. Ixi, eu preciso ir lá arrumar, gente. Ó, o pessoal só compra se tiver ali, ó. Se não tiver. Ih, bugou ali. Se não tiver aqui, ele não compra, ó. Está vendo? Só compra se tiver ali. E não gostou dessa daqui. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que... Só compra o que está aqui, ó. Eu tenho que colocar todos os tipos. Ó, eu tenho que colocar isso aqui também, ó. Não pode colocar outro modelo? Ó, essa não gostou também. Gostou? Ah, gente. Cada um desse... Ah, é só um tipo de coisa. Eu não consigo colocar outro tipo de... Dois tipos de produto no mesmo lugar. É... Na mesma prateleira. Compraram tudo já. Comprou três? E aí, Marmanjo? Beleza? Vai levar essa sainha? Valeu, viu? Obrigado. Volte sempre. A namorada dele vai ficar feliz. Ou é pra ele também. Tanto faz. Não tem problema. Eu tenho que ficar abastecido. Eu vou ter que comprar mais esse negócio, gente. Você voltou? Valeu, cara. Ou é outro? Não sei. Comprar outro negócio desse, gente. Outra prateleira dessa, ó. Está na promoção, gente. Aproveita aí. É o dia todo. A loja vai ficar aberta aqui o dia inteiro. Promoção. Hoje nós vamos até 10 horas da noite. Não é estante na loja. Está reclamando ainda. Não é estante na loja. Eu não estava falando mal ainda, gente. O que eu posso fazer? Eu sou noob. Esse negócio de vender. Aí, tem uma estante. Como você está falando que não tem estante na loja. Claro que tem aí, ó. Leva 3. Está na promoção. Jogou no chão. Pegou e jogou um no chão, velho. Essa de verde aí. Jogou no chão, cara. É mal educada, viu? Valeu. Obrigado. Mesmo assim. Pode jogar no chão quantas vezes você quiser. Não tem problema. Eu preciso, gente. Dar uma melhorada nisso daqui. Isso aqui não está muito certo. Tinha que ter comprado mais estante, né? Prateleira. Sei lá como chama isso aqui. Vestidinho, ó. Ah, pressione N para começar um novo dia. Ah, porque eu vou fechar aqui. Eu preciso comprar prateleira. Onde que eu compro? Não, não é aqui. Deixa eu ver onde que eu compro. Aqui eu compro roupa. Teve um negócio que vendeu para caramba. Acho que foi essa daqui, meu. Vou comprar mais. Ó, zero no estoque. Comprar mobília, ó. Vou comprar um provador também, né, gente? Ó, sobrou um dinheirinho ali, gente. Vamos deixar um troquinho. Ah lá, chegou. Jogaram na rua meus negócios. Como que eu pego? Ah, carregar. Posso vender. Posso colocar em algum lugar. Ah, eu apertei R sem querer. Eu vendi, gente. Nossa. Eu sou burro? Uma leve impressão que eu sou meio burro, gente. Ah, eu posso... Deixa eu ver. Eu não preciso pegar assim. Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo pegar o pacote todo, ó. Não, não pega. Tirar. Ah. Abri a caixa. Aqui, gente, ó. Vou fazer o pessoal andar um pouco, ó. Nossa, espero que eu não tenha vendido. Abra a caixa. Eu vendi o provador, gente. Lá comprar um provador antes de abrir o dia. Onde que é? Mobília. Vendi o provador. Muito burro, né? Normal. Pra mim é normal isso, gente. Esse negócio do som ali também. Ó, eu vou pegar isso aqui. Deixa eu ver se chegou. Chegou o provador. Ainda bem que não tem carro na rua, né, gente? Eu posso andar aqui sem ter perigo. Ó, o provador vai ficar... Bem lá na... Não. Não. O provador vai ficar aqui no cantinho aqui, ó. Só que eu acho que eu... Assim, ó. Ó. Tá vendo? Ficou bonito, né, gente? Agora, ó. Eu vou pegar isso daqui. E vou colocar aqui, gente. Aquela mal educada jogou essa coisinha no chão aqui, ó. Vou colocar esse vestido. Vou reabastecer aqui. Esse chartinho tem pouco, gente. Gente, que vendeu também tudo. Cartinho mini sai, eu acho que é. Ó. Eu não entendo de roupa, gente, de mulher. Se vocês entendem, fala aí pra mim. Aqui. Pronto. Ó, novo dia, gente. O novo dia. Ó. Tivemos aí 16 clientes total. É isso? Gente satisfeito, 12. Não foi possível encontrar o produto. Perdi ponto. Coisas caras. Não, gente. Melhor diária. Melhor dia. Nível da loja, 1. Nossa, despesa, gente. Olha aqui minha despesa. 258. Comece um novo dia. Vamos lá. Novo dia, gente. Cheguei aqui pra trampar. A loja ficou aberta. Ainda bem que ninguém rouba. Vai. Esperar os clientes entrarem. Vamos ver se eles vão gostar. Vamos ver de onde vêm os clientes. Ih, tô vendo que não vai vir ninguém. Plopou, gente. Ah, aqui. Chegou, ó. Ficou uma cliente aqui, ó. Entrou. Aí. Ah, dinheiro, gente. Dinheiro. Vou ver qual que eles mais gostam, ó. Foi nesse. Tá olhando. Nossa, é de primeira. É de primeira. Pode levar que você vai gostar. Ih, vai provar. Provar. Ah lá, outra vai levar aqui lá. Ih, vai. Filão do provador? Será que eu vou ter que comprar dois provadores? Obrigado, viu? Volte sempre. Não tem nenhuma reclamação em cima da cabeça, então tá feliz. Essas duas são irmãs, gente. São irmãs, gêmeas, ó. São irmãs. Você vai levar três? Nossa, obrigado, viu? Volte sempre. Ah lá, falei que são irmãs. Só que elas não se comunicam direito. Elas não topam. Porque uma veio, a outra veio depois. Não ficam juntinho. E aí? Tudo bem? Beleza? Só isso hoje. Obrigado, viu? Volte sempre. Eu sou o maior vendedor, gente, que tem da fase da terra. Ó, nível dois já ali, gente. A loja. A loja só tá crescendo. Ih, não tem mais shortinho. Shortinho, mini size. Sei lá o que que é aquilo. Leva vestido, isso. Tá na promoção. Esse negócio aí, essa blusa aí também. Promoção. Aproveita. Vou ter que aumentar o preço, gente. Ah lá o marmanjo daquele dia. Vai levar a sainha. Perdeu. Perdeu. Ele gosta de sainha. Obrigado, viu? Ô, não tinha sainha. Desculpa, viu? Mas eu vou comprar mais. Da próxima vez que você vier, vai ter. Tem que comprar mais estoque, né, gente? Eu tava com pouco dinheiro. Fiquei com medo de gastar tudo. Queria ter gastado tudo. Olha lá. Vai na sainha, quer ver? Não vai ter. Isso. Isso daí é de primeira linha. Pode levar. Material de primeiro. Isso aqui, ó. Combina com o seu. Combina com a sua aqui, ó. Vai levar uma só? Isso. Obrigado. Deixa eu vir aqui. Vai levar duas. Isso. É pra mãe também, né? Pra mãe, pra irmã. Obrigado. Gente, eu preciso abastecer a loja. Preciso porque... Olha lá. Eles vão brigar no estoque, gente. Vão brigar ali. Quer ver? Ô, desculpa aí. Pera aí que eu deixo abastecer aqui, ó. Ó. Deixa eu ver. O que que tem aqui? Vermelho. Pera aí. Já vou te atender aí. O jogo é bem simples, gente. Bem simples. Mas eu acho que cada vez vai ficando mais difícil, né? Ó. Por exemplo. Agora que tiver mais produto, eu vou ficar louco aqui, né? Contratar uma pessoa aqui no caixa. Volte sempre, viu? Obrigado. E aí? Obrigado. Dinheiro. Só dinheiro entrando. Olha lá o monte de cliente. Vindo da loja, gente. A loja tá bombando, gente. Vocês não acreditam, né? A loja tá bombando. Não vai no concorrente, não. Entra aqui que tem promoção. Pode entrar. E roupa pra homem também. É isso. Essas blusinhas aí é de homem. Pode, pode comprar. É. Homem de tudo quanto é tipo nós temos aqui. A outra foi lá no chartinho. Comprar mais. Isso. Pode levar aí, mano. Valeu. Vai ficar da hora. Ó. Provador. Poucas pessoas estão usando o provador. Então, um só tá dando por enquanto. Eu quero ver a hora que a loja tiver umas 50 pessoas dentro. Vou ficar louco aqui. Olha lá. Tem que ficar de olho na prateleira, ó. Deveria ter colocado as prateleiras aqui, ó. Só que ia ser um fuzuê de gente passando aqui. Provou, serviu? Beleza. Vai levar? Isso aí. As três? Obrigado, viu? Volta sempre. Volta. Ó. São nove horas da noite agora. A loja fica aberta até tarde mesmo. Acabou os clientes, eu acho. Olha lá. Acabou os clientes, gente. Acabou. Vou abastecer aqui. Vou aproveitar, ó. Encher aqui. O estoque tá zerado. Só sobrou isso de estoque. Isso e isso. Bem, eu tenho que comprar o quê? Deixa eu olhar aqui. Antes de começar o novo dia, eu vou comprar. Esse aqui é o meu produto. Eu vou aumentar os preços, gente. Tá vendendo que nem água. Vou aumentar o preço. Eu vou fazer a R$ 34,90. Tá mais baixo do que o preço do mercado, ó. R$ 34,90. Aqui, gente. É. Essa daqui. R$ 34,90 também. Promoção. Essa daqui. R$ 44,90. É, mais um pouquinho de dinheiro se eu tenho que pagar o funcionário, né? Como que faz? Um monte de funcionário. Mobília. Deixa eu ver o que eu posso comprar. Aqui liberou, gente. Não sei o que é isso aqui, gente. Mas eu vou comprar. Vou comprar. Vou comprar. Comprei. Eu tenho R$ 1.100 agora. Deixa eu ver. Marcas. Fazer um acordo com uma marca. R$ 200. Design. Ó, agora tem roupa masculina. Aqui, homem. É, não sei. Eu não usaria, mas se homem usa, eu vou saber. Ó, eu vou comprar. Não, eu tenho que comprar esse aqui, gente. Vamos lá. Eu tenho R$ 900. Quanto? Deixa eu ver. É, vou comprar um desse também. Vou comprar um desse. Um desse. Um desse. R$ 910. Eu vou gastar todo o meu dinheiro, gente. Sobrou R$ 77. Ah, mas... Ah, marquei, gente. Marquei. Eu não tenho prateleira, né? Como que eu vou comprar? Não tem prateleira. Mas eu comprei uma prateleira nova ali. Não sei. Vamos ver como que vai ser. Ó. Tem que comprar prateleira também. Ninguém me avisa. Eu não sei, gente. Eu não sei ter loja de roupa. Eu não sei. Nunca tive. Aqui, ó. Aqui. Eu não vou separar a sessão masculina e feminina, não. Vai ser tudo junto. Na minha loja não tem essa diferença aí. O provador é homem, mulher. Entra quem quiser. Aqui. Aqui. Eu acho que eu comprei o negócio, né? Eu não tinha comprado. Comprei ali, ó. Aquela prateleira ali, ó. Uma prateleira nova, gente. Eu vou ver onde eu vou colocar. Eu só não gostei muito do botão R, que fica meio perto. Eu vendi aquela hora, ó. Isso aqui é diferente. E aí, gente? Como que é que eu monta isso aqui? É assim? Será que é assim? Vou montar aqui no meio, ó. Das duas aqui, ó. Eu não sei como que eu monta isso aqui, gente. Ó. É, eu acho que é assim mesmo. Aí. Aí eu posso colocar aqui. E eu acho que eu posso colocar... Não posso colocar ali? Nossa, isso daqui é ruimzinho, gente. Cabe pouca coisa. Nossa, me arrependi de ter comprado essa daqui. Não dá pra pôr em cima aqui? Não dá. Ah, o certo era colocar aqui, ó. Dobradinho, ó. É um expositor diferente. Ferrou, gente. Eu tenho pouco, pouco lugar, ó. Pouco, pouco. Tá tudo misturado, ó. Aqui é masculino e aqui é feminino. É isso. Tá separando, ó. Eu consigo pegar. Consigo trazer. Minha loja vai ser tudo junto. Homem, mulher, tudo junto. Tô nem aí. É minha loja. Cada um monta a sua. Aqui, ó. Tem tudo. Vou juntar aqui, gente. Peraí. Deixa eu tirar isso daqui daqui, ó. Esperar espaço. Eu vou colocar isso daqui aqui. Dando uma quebrada esse do meio aqui. E esse aqui. Esperta aqui. Ficou bom, né, gente? Ficou bom, né? E o estoque, gente? O estoque eu vou deixar lá perto. Aqui, ó. Aqui eu vou deixar o estoque. Tô profissa, gente. A loja é nova. Tá começando agora. Eu não sei trabalhar com isso. No país eu sou noob. Pronto. Vamos... É, novo dia, gente. Novo dia. Eu tô sem dinheiro, né? Cês viram, né? Começar um novo dia aqui. Tô sem dinheiro. Vamos abrir a loja. Legal que a loja fica aberta o tempo todo. Mas não tem, ó. Não tem cliente. Não tem ladrão. Não tem ninguém aqui, ó. Aí já vem vindo cliente. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Só faltou uma prateleira. Puxartinha aqui, gente. Minissite. Sei lá o que é isso. Minishorte. Não sei como chama. Obrigado, viu? Pode sempre. É, aquela lá já veio aqui. Voltou. O boné é verde, ó. Eu lembro bem. Faz pose ainda. Não tem nada que você gosta? Pode levar. Isso. Bom demais. Leva mais um. Ó, vai provar. Esse cara, eu não lembro dele, não. Essa eu lembro. Legal se eles viessem na minha loja com as roupas que eu comprei. Que eles compraram aqui, quer dizer. Obrigado, viu? Vote sempre. Obrigado, viu? Vote sempre. Obrigado, viu? Vote sempre. Eu vou gravar essa mensagem, gente. Aí, toda vez que eu apertar o botão aqui, ó. Ela fala. Obrigado. Vote sempre. Bom demais. Mais um dia vendendo 411 de caixa. Eu vou pôr o shortinho lá. A hora que acabar aquela prateleira lá. Obrigado, viu? Vote sempre. Preciso reabastecer. Ó, esse daqui quase não vende, gente. Esse daqui eu achei que não vende muito bem, não. Pera aí que eu já vou no caixa. Obrigado. Vote sempre. Ó, mais dois clientes. Tô vendendo muito nível 3, gente. Nível 3 a loja. Ixi, tem que encher ali. Deixa eu ver. Tem aquilo. Ah, vou ter aqui. Eu vou colocar. Beleza. Vote sempre. Obrigadão. E aí, mano? Tudo bem? Só isso por hoje? Valeu. Vote sempre aí. Obrigado. É novo, ó. É novo. Nunca vi por aqui. Essa daqui é aquela que tem uma irmã gêmea, gente. É da irmã gêmea, ó. Tô dando apelido pros clientes já. Uh, só tem uma lá. Valeu. Obrigadão. Vote sempre. Manda a tua irmã vir aqui. Ela não quer... Não quer comprar mais nada aqui na loja? Tá indo comprar no concorrente. É, vi. Obrigado. Vote sempre. Deixa eu abastecer aqui, gente. Tirei. Ó, chegou agora. Fresquinho, fresquinho, gente. Vamos pra ir. Obrigado. Volte sempre. Esse maluco é novo também, ó. Nunca tinha visto por aqui. Pelo menos eu acho. Obrigadão. Volte sempre. Ó, o dinheiro. Mais de mil conto. Recuperei. É o dinheiro que eu investi. Eu acho. Porque tem aqui, ó. Não sei se eu recuperei. Valeu, hein. Obrigado. Comprou bastante. Acabou calça, mano. Acabou calça. Deixa eu ver. Não tem. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Leva o vestidinho aí, mano. E eu acho que não gostaram dessa camisa ali, não, viu? Ó, não gostaram dessa aqui, não, gente. Tô achando que vai flopar no estoque aí. Ó, acabar o dia. Eu quero colocar esse aqui, gente. Isso aqui vende bem. Vou pegar isso. Colocar aqui. Pegar isso aqui. Colocar aqui. Isso. Comprar outra prateleira. Isso aqui também vende bem. Mas não tem, ó. Preciso comprar mais duas prateleiras pra colocar essas duas coisas aqui, ó. Bem, um novo dia. Melhoria diária. Nível da loja. Cliente. Cliente satisfeito, 16. Dinheiro em caixa. Mil e quatrocentos contos pra começar um novo dia. Galera, eu tô encerrando aí. Vou encerrar o vídeo. Assim que tiver uma atualização aí, gente. Que for uma atualização aí meio grande. Eu trago de novo o jogo aí pra vocês verem. Agradeço demais. Tudo de bom pra vocês. E vocês estão convidados e virem aqui na minha loja. Até mais e... Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma